Por que você deve sempre recompensar o seu pet? Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, o vídeo de hoje é muito importante para você que tem interesse em ter um cachorro cada vez mais bem educado, um gato também, cada vez mais responsivo, qualquer outro tipo de animal de estimação também, sempre muito bem equilibrado, qual a importância de a gente recompensar o nosso pet? E pessoal, você que sabe outras formas que não seja simplesmente comida de se recompensar o animal de estimação, manda nos comentários aqui para mim, coisa fácil, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações, porque daí pessoal, a gente continua produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. A principal dica então pessoal é a seguinte, esqueça a ideia de que reforçar o seu animal de estimação, recompensar o seu animal de estimação está totalmente conectado à comida, dar um petisco, um bifinho, um frango desidratado, osso, todo esse tipo de coisa, e não pessoal, isso aqui não é uma ótima recompensa, a melhor recompensa que você vai poder dar para o seu animalzinho, eu vou deixar para a última dica de hoje, para você poder acompanhar esse vídeo até o final e aprender tudo que eu tenho para te passar. Outra coisa muito importante pessoal, é que os animais estão constantemente buscando serem recompensados compensados pelas coisas que eles fazem, e muitos deles não sabem o que é o certo e o que é o errado, tema até da nossa última live aqui na quinta-feira passada, e não sei se você acompanhou, teve muita coisa legal e está gravada aqui, está salva no canal já, então você pode ir lá acionar o vídeo que chama Atenção, não, nosso pet sabe o que é coisa certa e a coisa errada, se eu não me engano é exatamente esse o título, mas é o último vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui no izinho também, para que vocês possam acessar. E pessoal, qual que é a grande importância disso? Nossos pets não sabem realmente o que é certo e o que é errado, e é importantíssimo que nós, donos, bons tutores, possamos mostrar para eles o que é certo e o que é errado, o que a gente quer e o que a gente não quer. De que maneira? Recompensando o que é certo, dando nossa atenção para aquilo, podendo brincar com ele quando ele faz as coisas certas, e corrigindo quando eles fazem as coisas erradas. Simples assim pessoal, toda vez que eles fazem alguma coisa muito legal, muito produtiva para nós, nós recompensamos com atenção, com carinho, com brincadeiras. Toda vez que eles fazem alguma coisa errada, a gente vai lá e corrige. E já tem vídeo também sobre isso aqui no canal, como corrigir. E pessoal, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, dar atenção quando eles estão falando coisas erradas e não dar atenção quando eles estão falando coisas certas, que é a coisa que mais acontece no nosso dia a dia. Nosso cãozinho, nosso gato está lá quietinho no canto dele, muito bem educado, e a gente ignora ele, a gente não faz nada. E quando eles estão destruindo a casa, latindo, miando, arranhando você, avançando numa visita, você dá total atenção. E não é à toa que os animais vão fazer cada vez mais coisas erradas, porque nós estamos recompensando apenas a coisa ruim que eles estão prontos para fazer para a gente. Então, se você começar a inverter um pouquinho mais isso, e dar mais atenção para as coisas certas, ele vai querer fazer cada vez mais coisas certas aí na sua casa, pode ter certeza. Outro ponto muito importante também relacionado à recompensa, pessoal, é que às vezes por milésimos de segundo nós acabamos recompensando um comportamento errado, ao invés de recompensar um comportamento bom. Como, por exemplo, um latido. Se você, quando ele está quietinho, vai lá e recompensa ele e faz com que aquilo seja uma coisa muito boa, se ele der um latido e estiver pronto para dar um latido, você acabou recompensando a coisa ruim, concorda? Então você tem que estar sempre atento. Quando ele realmente estiver calmo, esboçando aquele semblante de um animal equilibrado, calmo, sem estar tenso, pronto para fazer algo de errado, você recompensa. Só que se ele estiver prontinho para fazer alguma coisa totalmente errada, não recompensa. Espere mais um pouco, espere realmente a resposta dele, e aí sim você vai saber se ele está acertando ou errando. E a dica mais importante de hoje, pessoal, você já sabe e ela vem depois que você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar um comentário muito importante para mim e também acionar o sininho de notificações, porque daí eu vou saber se você está gostando ou não dessa nova leva de vídeos aqui, tá? Então, pessoal, simples. A melhor recompensa para o nosso animal é estar conectado com a gente, realmente. Porque muitos pets por aí estão simplesmente vivendo seus donos para um lado, os pets para o outro e ninguém tem interação, ninguém tem coisas boas sendo trocadas. Então, se você quer dar atenção para o seu pet, se você quer que ele realmente seja muito bem educado, bem equilibrado, bem adestrado, você tem que estar conectado com ele. E essa vai ser a melhor, melhor, mas sim de longe, muito melhor do que um bife, muito melhor do que um frango, muito melhor do que um peixe, uma fruta, qualquer recompensa alimentar que você dá. Estar efetivamente conectado com o seu pet. Certo? Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Espero que essa dica tenha ajudado muitos vocês aí de casa. E segunda-feira tem mais vídeos. Terça-feira tem live, quinta-feira também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto